Hora da Filosofia Olá a todos os estudantes e todas as estudantes, meu nome é Vitor e hoje vamos começar a compreender um pouco de Filosofia. E para começar a entender o que seria Filosofia, pensamos, a Filosofia ela é Ciência? A Filosofia é uma Ciência? O que é Ciência? Então para começar a entender a Filosofia vamos tentar compreender o que é Ciência. Ciência é somente aquela matéria do Ensino Fundamental em que todos falam que é Ciência? Será que só isso é Ciência? Me desculpem, mas eu vou contar uma coisa. Vocês foram enganados, enganadas, porque Ciências não é somente aquela matéria do Ensino Fundamental que chama Ciências. Ciências, o que seria a Ciência? O que seria Ciências? O que seria a Ciência? Ciências. Assim, para começar a entender o que é Ciência, temos que entender os dois tipos de conhecimento que tem em nossa sociedade. Quais são os dois tipos de conhecimento? Temos o conhecimento popular e o conhecimento científico. O que seria o conhecimento popular? O conhecimento popular é aquele que vai passando de geração a geração, vai passando de família a família e que as pessoas aprendem em sua sociedade, numa determinada sociedade. Então, o conhecimento popular é um conhecimento particular, em que cada um tem o seu, que aprende na família e com a sociedade. E o conhecimento científico, ele é o oposto. Se o conhecimento popular é um conhecimento particular, o conhecimento científico é um conhecimento universal, em que todas as pessoas têm que ter o mesmo conhecimento. Ou seja, tanto na França, na Inglaterra, na Argentina ou no Brasil, as pessoas vão ter a mesma forma de conhecimento. E onde que é o lugar que a gente, o primeiro lugar que a gente começa a iniciar o conhecimento científico? É na escola. A escola é o primeiro lugar onde a gente vai ter esse contato com o conhecimento científico. Mas o que seria, então, esse conhecimento científico? O que é ciência? Ciência é uma visão de mundo através do método científico. O que é o método científico? O método científico são procedimentos para nós começarmos a enxergar o mundo de forma científica. Por exemplo, essa água aqui, sem o olhar da ciência, essa água aqui, eu vou simplesmente utilizá-la para satisfazer a minha necessidade, a água. Quando eu começo a entender o método científico, eu vou olhar para essa água e vou começar a entender que essa água, ela é composta de hidrogênio e de oxigênio, que nessa água consiste em H2O, por exemplo. Então, o método científico, ele começa a nos dar uma visão de mundo. Isso tanto para ciências da natureza, que é as ciências que na escola a gente se separa em física, biologia e química, tanto para ciências humanas. O que seria as ciências humanas? A filosofia, ela faz parte das ciências humanas, que é o conjunto das ciências que tentam compreender a sociedade, os fenômenos da sociedade. As unidades curriculares ou matérias da escola, em que contemplam as ciências humanas, são história, geografia, sociologia e filosofia. Cada uma tem o seu objeto de estudo, porém, todas elas tentam compreender a sociedade, formando um todo para tentar entender todos os elementos da sociedade. Por exemplo, a história tenta compreender o processo histórico, tentar entender como que as coisas se deram até aqui, como foi chegando, como se foi construindo a história em seu processo. A geografia tenta entender o espaço geográfico, por exemplo, como que é a relação entre o ser humano e o meio que ele vive, como o ser humano transforma esse meio. A sociologia vai tentar entender a interação entre os seres humanos, a relação social, vai tentar observar como que se dá os grupos sociais da sociedade, como que se dá essa interação entre os seres humanos. E a filosofia vai tentar compreender a ideia construída por essa sociedade, como que se dá as ideias dessa sociedade, como que foram construídas essas ideias ao longo da história e como se deram hoje. Então, essas quatro matérias vão contemplar o todo das ciências humanas, cada uma com o seu objeto de estudo, porém, contemplando um todo para que compreendemos a sociedade e nos entendemos no mundo a que vivemos. Como a gente se insere nesse mundo? Como que se dá essas relações na sociedade? Qual que é a história? Como que se deu tudo que existe hoje? Como que está o ser humano agora? Então, o conjunto das ciências humanas é para compreender os vários elementos da sociedade. Assim, podemos perceber, então, que a filosofia faz parte das ciências humanas, tá? Então, a filosofia faz parte dessas ciências humanas, que são as ciências que estudam a sociedade, certo? Então, pergunto para vocês, mas o que se torna algo científico, então? Então, algo se torna científico quando é utilizado o método científico para compreender aquilo. O que é ciência? É quando utilizamos o método científico para compreender algo. E a filosofia? Agora eu pergunto para vocês. Ela faz parte das ciências humanas. Toda ciência, para existir, precisa de um método. A filosofia é ciência? Hora da filosofia.